A Escola do Legislativo realizou a última atividade do ano nesta segunda-feira. A palestra O Estado do Rio de Janeiro e Regime de Recuperação Fiscal foi ministrada pelo deputado Luiz Paulo, presidente da Comissão de Tributação e membro da Comissão de Orçamento da LERJ. O parlamentar explicou como preparou o conteúdo para a apresentação. Eu achei que era necessário que quem assim o desejasse conhecesse os fundamentos do regime de recuperação fiscal, conhecesse quais são as obrigações do Estado e o que a União oferece de contribuição. Para a gente chegar à conclusão que a única coisa que a União oferece, de fato, é o Estado momentaneamente não pagar o serviço da dívida. Por que a gente precisou de um regime de recuperação fiscal? Por que o Estado quebrou? Quais são as perspectivas de presente e de futuro? Eu acho que isso tem que ser entendido por todos. porque o regime de recuperação tem uma árido, porque envolve receitas e despesas, que por si só o orçamento público não tem um debate muito aprofundado, porque ele também é muito hermético. Então, eu acho que a escola legislativa é o local adequado para promover esse debate conceitual. O regime de recuperação fiscal permite ao Estado do Rio flexibilizar o pagamento de uma dívida superior a R$ 148 bilhões com a União. A adesão ao regime, segundo o Poder Executivo, permite que o Estado tenha recursos para investir em áreas prioritárias como saúde, educação e segurança, além de honrar compromissos com o funcionalismo e fornecedores. O deputado falou sobre a importância do regime para o Estado do Rio. Quando a receita é menor do que a despesa, a gente entrou no vermelho. Se essa receita continua menor do que a despesa, a gente vai ao banco tomar empréstimo. E depois a gente não tem dinheiro para pagar o empréstimo. Aí a gente quebrou. Então, aconteceu com o Estado a mesma coisa. Mas isso é uma matemática financeira injusta com a população, porque o dever do Estado é prestar políticas públicas de qualidade. De educação, de saúde, de segurança pública, de assistência social, de previdência. E, consoante a esses critérios, a gente não presta esse serviço. E para mitigar esses conflitos, viria o regime de recuperação fiscal, que eu acho que é muito duro para o Estado, visto que a União tinha que abrir mão mesmo, era de cobrar juros sobre a dívida. que a União não deveria poder, pelo Pacto Federativo, atribuir nenhum juro para cobrar dos Estados. Devia apenas fazer a correção monetária pelo IPCA.